É fácil, é fácil a gente com tanto tempo de relacionamento, com tantas dores, tantas mágoas que foram causadas no relacionamento, é fácil a gente olhar no olho do marido e da esposa e falar, eu sou o sinal de Deus invisível, eu sou o sinal visível de Deus, e Deus revela em mim, é que eu devo me relacionar e devo me amar, da mesma forma que Deus amou o mundo entregando o seu filho para me salvar, eu devo amar você e entregar a minha vida para a educação dos nossos filhos, na verdade é muito difícil, A minha esposa ontem perguntou para mim, meu amor, quantos anos que a gente já está junto já? Normalmente é o homem que pergunta isso, mas ela perguntou para mim, o meu papel em casa, como marido, é guardar, eu guardo as datas, os números, esse é o meu papel, quem tem esse papel no relacionamento de guardar datas, telefones, de nascimento, quem que é? Levanta a mão, ok, então o outro não lembra de nada, não lembra de nada, de nada, de nada, não é verdade? O meu papel é de lembrar essas coisas, então ela perguntou assim, meu amor, quanto tempo que nós estamos juntos? Eu falei, fez em julho 15 anos, 24 de julho, 15 anos, desculpa, 10 de julho, 24 foi quando nós casamos no civil, 15 de janeiro foi quando nós casamos no religioso, só lembro porque é 5 dias antes do meu aniversário, então, tinha o que esquecer, aí ela virou para mim e falou assim, 15 anos já? Eu falei, 15 anos já? Ela falou assim, nossa minha mãe, ainda bem que você é psicólogo, né? Porque tanto tempo que faz, né? E depois eu pensei comigo assim, oh meu Deus, por que que eu fui ser psicólogo, né? Não, graças a Deus, não tem nada a ver com psicologia, psicologia, eu ser psicólogo ou não, terapeuta familiar ou não, não tem nada a ver com a qualidade nem a duração do relacionamento, a qualidade e a duração do relacionamento só vai mesmo ser concretizado quando você e eu, quando nós cristãos, colocarmos no nosso coração que nós podemos ser, na nossa casa, sinal visível de Deus ou não. Pergunta para quem está do seu lado, você quer ser esse sinal visível de Deus? Do you want to be God's visible image? Yes or no? Aí você pergunta para mim assim, Daniel, como que isso vai acontecer? Olha, eu não sei da vida de ninguém, que graças a Deus que eu sou de bem de longe, primeira vez que eu venho nessa paróquia, então eu posso falar sossegado que eu vou falar aqui, que não estou falando de ninguém, mas talvez você que está aqui, você já passou por traição, talvez você traiu ou foi traída ou traído, você talvez foi abandonada, abandonado, talvez o seu marido tenha problema com álcool, com drogas, não sei, e é muito difícil nós vivermos nessa situação e poder chegar para a pessoa e falar, eu quero ser o sinal visível de Deus, na vida dessa pessoa que é muito difícil conviver, como que se fará isso, Daniel? Como? Lucas 1, capítulo 30 O anjo lhe disse-lhe, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás a luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, ele será grande e chamar-se-á filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó. Maria, mais ou menos 16 anos, por aí, um anjo, imagina a situação, um anjo apareceu para Maria, eu sei, já está tarde já, estou terminando, prometo, apareceu, imagina um anjo aparecer, sabe, um dia eu falei assim, eu quero te ver, eu quero te ver, eu estava rezando, e bem jovem, carismático, não sei se você conhece a inovação, mas a gente é bem fogorosa, aquela coisa, Senhor, eu quero te ver, Senhor, eu quero te ver, eu parei e pensei e falei assim, Jesus, eu não quero te ver, não, porque, né, sei lá o que vai acontecer comigo, eu quero ver, não, eu quero estar comparado primeiro, o fogo abaixou, mas então, mas Maria não teve escolha, não, o anjo apareceu para Maria, e falou, Maria, escuta bem que eu vou falar com você, você vai conceber um filho, e não vai ser simplesmente um filho, vai ser o filho de Deus, vai herdar o reino de Davi, e o reino não terá filho, ele vai ser a grande, e qual foi a resposta de Maria? Claro, pode mandar, estou aí, pode mandar, qual foi a resposta de Maria? Antes disso, antes disso, ela falou, isso, Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, pois não conheço, nenhum homem, como se fará isso, como se fará isso, não conheço nenhum homem, eu tenho certeza que Maria também estava pensando, tenho certeza, porque ela visitou Isabel, e foi confirmado, esse sentimento dela, falou assim, não conheço nenhum homem, mas, como vocês estão olhando para mim agora, Daniel, como se fará isso, como é que eu consigo ser sacramento, sinal visível, Deus invisível para o meu marido, como é que eu consigo ser sacramento, sinal visível, Deus invisível para o meu filho, para a minha filha, meu filho é terrível, você não conhece meu filho, você não conhece minha filha, se você convivesse com eles, você não entendeu como é que eu sou, eu entendo, gente, eu entendo, imagina Deus, Deus sabe mais, e o que o anjo falou para ela, responderam-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra, pois isso, por isso, o ente santo que nasce de ti, será chamado filho de? Deus. Olha, a única forma que nós podemos viver esse mistério invisível, é se nós formos cobertos pelo Espírito, todos nós somos batizados aqui, não somos? Então, todos nós podemos, fala com cuidado do seu lado assim, você pode, você consegue, mas Daniel, você não conhece o meu marido, graças a Deus que eu não conheço o marido, Daniel, você não conhece a minha esposa, graças a Deus que eu não conheço a esposa, não é? E certa forma comigo, por eu ser terapeuta, conhecer o filho ou filho de alguém, pode ser que tenha algum problema mais sério, e for me vir na terapia, que eu chego assim na terapia, e pergunto assim para o cliente assim, digamos que acontece um milagre, e você volta semana que vem, e tudo que você está sentindo acabou, como é que você saberia que acabou, tudo que você está sentindo? A pessoa olha para mim, com aquele olhar assim, o que você está falando? Eu não sei o que não é viver dessa forma, a única forma que eu sei viver é assim, porque aí eu falo para a pessoa, eu estou falando isso porque, meu objetivo, ao contrário de muitas que estão aqui, é ser mandado embora por você, um dia você chega para mim e fala, estou bem, tchau, meu objetivo é trabalhar para ser mandado embora, porque quanto mais cedo eu for mandado embora, quer dizer que a pessoa está melhor, então o meu trabalho é até engraçado, eu trabalho para ser mandado embora, porque ele chegar para mim e falar assim, Daniel, estou bem, tchau, então, meu irmão, meu irmão, para terminar, vamos pedir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo falou aqui em Lucas 1, ele te dará força, se você for no final do Evangelho de Lucas, lá no finalzinho, meu Deus, minha Bíblia está se pedaçando, lá no finalzinho de Lucas, quando Jesus, antes dele ser, ir para o céu, ele fala no versículo, capítulo 24, no primeiro capítulo da Bíblia, o anjo promete o Espírito Santo para Maria, que vai gerar Jesus, esse Espírito Santo vai dar o que para ela? Força! No versículo 49, um dos últimos versículos da Bíblia, no Evangelho de Lucas, o que Jesus fala para os apóstolos, que estavam ali com medo, com esse mesmo olhar que vocês estão tendo aqui para mim, quando eu falo essas coisas, como que isso se dará? O que vai acontecer? O que Jesus fala? Eu vos mandarei o prometido do meu Pai, portanto, permanecer na cidade, até que sejais revestido do? Do alto. Aí você vai lá no ato dos apóstolos, capítulo 1, Jesus falou com eles, fica aqui que o prometido do meu Pai vai vir, e quem que é esse prometido? Mas descerá sobre vós, atos 1, o Espírito Santo, e vos dará for-ça. For-ça. Quando a gente está fraco no relacionamento, às vezes a gente busca drogas, álcool, a depressão vem, e isso tira a nossa for-ça. A ansiedade tira a nossa... a doença tira a nossa... a doença tira a nossa... mas Jesus prometeu que o Espírito Santo vos dará... porque nossa missão, a sua missão, como pai, como mãe, é revelar o Deus invisível. seu dever como homem e como mulher, se você tem na sua alma, a dor na sua alma, na qual você não sabe o sentido da sua vida. Isso acontece muito, as pessoas que têm muitos traumas, que foram abandonadas, que foram traumas terríveis de abusos, todos os abusos, você pode imaginar. tem muita dificuldade de entender, de sentir que a vida tem sentido, que tem valor, minha vida não é nada. Mas o Espírito Santo falou assim, eu vou te dar, Jesus falou, porque o Espírito Santo usará... Força. Só assim você vai ser família. Só assim você vai ser família no plano cristão, no plano de Deus, no plano da Igreja Católica. Só assim nós vamos testemunhar, ter uma experiência pessoal de Deus, e não somente isso, você vai ser o sinal visível de Deus, na vida não somente do seu marido, dos seus filhos, mas de todo mundo que você conviver. Amém? E por que eu sei que você vai fazer isso? Eu sei que você vai fazer isso, porque não são as minhas palavras, são as palavras de Jesus. O Espírito Santo virá e vos dará... Força. Então fecha os olhos agora. Daniel, nunca fiz isso na vida, isso é coisa de carismático. Eu sei. Fecha os olhos. E você agora vai pedir a Jesus que o Espírito Santo venha sobre o seu coração. Se você comungou, ele já está aí já. Só pede para ele aparecer. Ele aparece. Então você vai pedir ao Espírito Santo, eu creio em Jesus. Eu creio na palavra de Jesus. Eu creio que a sua presença pode me dar força. Mas, Espírito Santo, você conhece a minha vida. Você conhece o meu esposo, a minha esposa, meus filhos. Você conhece a minha família de onde eu vim. O histórico que eu carrego. As dores, os traumas, tudo. E é muito difícil para mim, às vezes, acreditar que eu posso ser esse sinal visível de Deus. Mas eu peço agora que você me dê força. Pede agora a força do Espírito Santo. Pede. Pede. A única coisa que precisa fazer é pedir. Deus não responde a santos, não. Deus responde aos pecadores. Eu, você, nós todos. Espírito Santo, eu vos peço em nome de Jesus que tu venhas no coração de cada homem e mulher que está aqui nessa noite. Cada criança, jovem, adolescente, idoso. E venha dar força a esses corações. Que eles possam sair daqui certos. De que eles são família no plano de Deus. E que eles podem ser e devem ser sinais da tua presença, do teu amor. Sinal visível, Deus invisível. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Ave Maria. Cheia da graça, Senhor do vosso. Bendita, Senhoras e grandes mulheres. Bendita é o fruto do vosso crente Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Orgai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Amém.